Aqui é conhecido como a casa do funeral, galera, tá? Casa do funeral Caraca, meu, caraca Já que o senhor já demonstrou aqui no aparelho que o senhor tá aqui perto Senhor Sebastião E a gente já viu o senhor, tá? A gente sabe que o senhor tá aparecendo por aqui Olha, galera, como é que tá... Nossa, o que foi isso? Que isso? E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal Tô retornando numa lenda sinistra Eu parei na estrada, ó Vocês podem ver, o carro tá quente Esse barulho que você está escutando Porque é muito longe da cidade, tá? A lenda que a gente vai enfrentar, vamos dizer assim, hoje É a lenda da casa do funeral, galera, tá? Nessa casa aí tem um velho que assombra esse local Que é o senhor Sebastião O antigo morador lá, né? Porque ninguém consegue mais morar nessa casa Essa casa ficou abandonada Tem gente que tenta morar Quem me passou essa lenda foi meu pai, galera É da década de, vixi, 60 Se não me engano, tá? Ele morava ali perto E essa lenda é muito conhecida lá A lenda de lá é assim Que nessa casa morava uma família O senhor Sebastião com sua mulher e seus filhos, tá? Descobriram que lá embaixo tinha minério Que antigamente valia muito, né? Eu acho que até hoje vale muito A sua própria família acabou matando esse senhor Sebastião Os seus filhos e a mulher dele matou esse cara, galera Pra poder ficar com as propriedades Com o dinheiro, os minérios que tem lá no fundo desse local Depois que mataram ele, fizeram um funeral Velaram o corpo dele dentro daquela casa E a hora de levar esse corpo pra ser enterrado O que que eles fizeram? Colocaram o caixão no chão, galera Dizem que quem põe o caixão no chão A alma, o espírito da pessoa O fantasma da pessoa Fica no local Então, deixaram o caixão dentro dessa casa E o senhor Sebastião não abandona mais essa casa, galera Tá assombrando esse local Várias gente já tentou morar naquele lugar lá E ninguém consegue, tá? Quem contou que foi a mulher dele que matou ele, galera Ela mesmo, tá? Com o tempo ela acabou ficando louca por ter feito isso E acabou se entregando pra polícia Confessando o seu crime E tô indo lá tentando pegar a aparição desse Sebastião Que ele tá aparecendo na estrada lá O pessoal tá dizendo No dia que eu fui lá A gente viu ele, tá? Ele tava lá pro lado de fora Ele assustou a gente A gente teve que sair correndo Porque foi muito apavorante E um dia a gente veio aqui E vocês aí que tá assistindo Viu passar nas imagens, tá? E eu não vi nem na edição, beleza? Então, peço pra vocês Se vê algo paranormal, comente aqui Não deixe de deixar seu comentário, beleza? Então, tamo junto Pra vocês aí que não me conhecem Eu sou o Maza Produções E esse aqui é mais uma série de medo do meu canal Isso aí galera Meu Que lugar que é esse Tô com o K2 aqui, ó Chegando lá dentro Lá se eu sentir um clima meio estranho Eu vou Vou tá usando ele A casa ali, ó galera A casa Que lugar sinistro Quando eu vim aqui Quando eu vim aqui Não tava assim, ó Não tava assim Meu, vocês chegando de longe Assim nas casas Você olha lá pro meio Parece Parece Que você vê algo Mas não é Ó a casa galera Ele é acostumado a aparecer Nos cantos Tá? Ele apareceu num canto da filmagem E eu não vi Só consegui ver na hora da edição E teve um que eu vi Porque o pessoal comentou Galera, tá? Então É muito importante Vocês comentar aí Pra fortalecer Tá? Pra dar Pra gente ver também, né? Que às vezes a gente não vê Essas plantas aqui Só dá em cemitério É até estranho ela ter crescido Porque no dia que eu vim Não tava aí Não tinha planta Galera do céu Tem alguém aí? Nossa, aquele pano voando lá É muito estranho, não é? Olha lá no canto Ó É muito estranho, né? Tá ventando um pouco Cheguei aqui Começou a ventar, galera Sebastião O senhor tá aqui? Se tiver aqui Dá um sinal Sebaixão O fantasma do senhor Tá aqui ainda? Galera do céu Galera do céu Que lugar Sinistro Confesso Que eu tô muito com medo Muito medo Eu não tô usando O arsoft hoje Que eu tô tendo um problema Em tá portando Esse tipo de coisa, galera E ultimamente Não tá servindo pra nada, tá? Porque o que a gente Lidar Vamos dizer assim Essas coisas que a gente lidar aí Não é arsoft que resolve, tá? É entidades É fantasmas, né? Galera A caixa d'água lá, ó Eu subi lá Vi já De dia O reconhecimento Normal Não tem nada ali dentro Só achei estranho De ela estar ali em cima Tem alguém aqui? Galera do céu Ó, na filmagem Aconteceu algo De aparecer ali, galera Tá? E Sebastião Parece que ele tava de terno Tá? Aqui é conhecido Como a casa do funeral, galera Tá? Casa do funeral Tá barulho de todo lado Não dá nem pra saber De onde que tá vindo Tem alguma entidade aqui? Ô Tem um barulho aqui Caraca Galera, meu braço Como é que arrepiou Esse arrepio que a gente sente Você pode ter certeza Que é Alguma entidade Que chegou próximo da gente Tá? É o senhor, Sebastião? Caraca, galera Caraca, meu Estranho, né? Que casa estranha, galera Sebastião? O senhor tá aqui ainda nessa casa? Vou ligar o K2 Vim aqui gravar um vídeo Com todo respeito Eu peço que se a entidade do senhor estiver aqui Que o senhor se manifeste Ó o K2, galera Olha o K2 aqui Começou já Ó O senhor tá aqui Ó, galera Vocês escutou? Ele tá por aqui Ele tá por aqui Caraca, meu Caraca Já que o senhor Já demonstrou aqui no aparelho Que o senhor tá aqui perto Seu Sebastião E a gente já viu o senhor Tá? A gente sabe Que o senhor tá aparecendo por aqui Qual o quarto Que era o do senhor? Era esse aqui? O quarto do senhor Era esse aqui O quarto do senhor? Seu Sebastião Se for Dá um sinal aqui no K2 Tá? Vocês viram Galera, tá acendendo A entidade do senhor Tá aqui ainda? Seu Sebastião Caraca, galera Caraca, meu Seu Sebastião Eu tô aqui gravando um vídeo Escutou um barulho, meu Eu peço O que é aquilo ali? Um rato? Eu peço Que o senhor estiver aqui O senhor vem E encosta aqui no K2 Pode encostar com toda a força Olha o galera Como é que ele Nossa O senhor vem E encosta aqui no K2 Vocês podem encostar com toda a força Olha o galera Como é que ele Nossa Que que foi isso? Que é isso? Que que é isso? É o senhor Seu Sebastião Galera Nossa, galera Fechou a porta Meu Deus do céu, galera Nossa, galera Nossa, galera do céu Meu Que que é isso? Que que é isso? Meu Por onde dá pra mim sair aqui? Fiquei trancado aqui dentro Fiquei trancado Seu Sebastião Eu não quero fazer nada de mal aqui não Eu não quero nada que é do senhor, tá? Não quero nada que é do senhor Nada de valor do senhor Deixa eu sair daqui Barulho Foi o barulho na porta, galera Fez o barulho ali na porta Seu Sebastião A porta abriu A porta tá aberta Tem alguém aí? Tô aqui só gravando um vídeo Caraca, meu Galera Que Negócio que foi esse? Era o C, seu Sebastião? Se é o C, dá um sinal Aparece pra mim aqui Nossa, galera Se é o C, dá um sinal Aparece pra mim aqui Nossa, galera A porta mexeu Você viu ali, galera? Meu A porta mexeu ali, galera Quem tá aí? Ah, eu sei, seu Sebastião Caraca, galera Ele tá aqui dentro Foi você que fechou essas portas? Ai, galera Não dá, não Não dá, galera Não dá Ele se manifestou ali Meu, o que que foi isso? O que que foi isso? Tentou me trancar dentro da casa Galera Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que que acabou de acontecer? Vai, seu Sebastião Se é o senhor, então você aparece Parece, seu Sebastião? Ahn? Parece, seu Sebastião Vou embora, galera Vou embora Vou embora Não dá, galera Não dá É o seguinte Galera, vocês viram o que foi isso? Meu É, tá complicado Eu vou embora Porque eu tô sozinho aqui, ó E meu É só mato Só mato E é isso aí E o vídeo é esse Tchau, tchau 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 Tchau